Olá, tudo bem com você? Bom, o vídeo de hoje é um assunto bem interessante sobre como funciona o nosso metabolismo e algumas crenças que nós temos. Eu vou falar sobre um estudo feito sobre como a percepção do nível de glicose, o nível de açúcar ingerido, determina em como o nosso organismo vai funcionar. Muito mais a partir da nossa percepção do açúcar do que da quantidade real de açúcar realmente. Então, logo eu vou falar sobre esse estudo e isso fala muito nesse sentido das crenças que nós temos. Então, às vezes as pessoas têm essa ideia, meu metabolismo é lento. Na medida em que você acredita nisso, a tendência é que o seu organismo realmente metabolize de uma forma mais lenta. A gente sabe que corpo e mente, na verdade, não existe uma separação entre corpo e mente. Por mais que, desde Descartes, quando ele fez essa dicotomia, essa separação entre corpo e mente, foi muito mais uma questão didática para explicar o funcionamento do corpo, da mente, mas a verdade é que não existe uma distinção. O corpo afeta a mente, a mente afeta o corpo e é simplesmente uma separação didática, porque não existe essa separação. O corpo e a mente é um conglomerado único e um afeta o outro. E, na maioria das vezes, a mente tem um poder gigantesco sobre como o nosso corpo funciona, mesmo as questões do metabolismo, que é uma coisa natural. Só que a sua percepção, a forma como você pensa aquilo, vai determinar até mesmo essa questão do funcionamento orgânico. Então, eu vou falar mais sobre algumas crenças, mas a ideia desse estudo, especificamente, então eles pegaram um grupo de pessoas. Essas pessoas, elas apresentavam um diabetes tipo 2, né? Então foi pegar um número específico de pessoas, digamos 20 pessoas, né? E aí foi oferecido uma bebida com açúcar, né? Com uma quantidade X de açúcar. Para todas as pessoas, né? A mesma quantidade de açúcar. Então era uma bebida com, digamos, 10 miligramas de açúcar em cada uma. Só que foi separada em dois grupos, né? Para um grupo foi dito, dizendo, essa bebida não tem nada de açúcar, né? Estava no rótulo, não contém açúcar. Para outro grupo, eles, o rótulo dizia que, na verdade, tinha mais açúcar do que realmente tinha, né? Então, se a bebida tinha 10 miligramas, o rótulo dizia que tinha 20 miligramas de açúcar, né? Então, para um grupo foi falado que tinha menos, ou seja, não tinha nada de açúcar. Para outro grupo, foi falado que tinha mais açúcar. Só que a bebida era a mesma, né? E após a ingestão desse líquido, do suco, se percebeu realmente algo diferente, né? No trabalho metabólico dos dois grupos, né? Para o grupo que foi dito que realmente não tinha açúcar, o corpo não jogou no organismo os químicos necessários para fazer a elaboração metabólica do açúcar. Então, o corpo, o organismo, agiu como se realmente não tivesse açúcar, mesmo tendo açúcar. Então, só o fato de você achar que não tinha açúcar já fez com que o corpo nem sequer produzisse os químicos necessários para fazer a metabolização ali da glicose. Já para o outro grupo, né? Que foi dito que tinha mais açúcar, o corpo jogou realmente mais químicos no corpo para elaborar essa quantidade maior de açúcar. Então, o corpo entendeu que realmente estava recebendo mais açúcar do que realmente estava. Então, esse estudo mostra que realmente a nossa mente tem um poder muito grande, né? Sobre o funcionamento do próprio corpo. Então, aquilo que você acredita realmente tem um impacto, né? A gente sabe que a mente, já há bastante tempo, a gente vem falando sobre isso. A própria hipnose trabalha muito nesse sentido, realmente, né? Do impacto que a mente pode ter no corpo. Mas, cada vez mais, pesquisas estão surgindo, estudos estão surgindo que vão realmente coroborando com essa ideia de que a mente tem um poder muito grande sobre o corpo. Então, perceba que emagrecer pela mente é realmente algo real, né? E é um emagrecimento muito mais sustentável, né? Então, tudo isso que eu venho trabalhando, né? Essa ideia de emagrecer pela mente, né? Esse grupo fechado que eu tenho no WhatsApp de pessoas que eu tenho acompanhado no dia a dia, oferecendo conteúdos, enfim, tudo com esse objetivo. Então, tem sessões de hipnose, tem sessões de meditação, tem conteúdos como podcast, enfim, diferentes conteúdos que vão exatamente nessa direção, para que você tenha mais poder sobre a sua mente e aí automaticamente você tenha mais poder sobre o seu corpo. Então, o poder da mente no emagrecimento é extremamente importante, né? Já falei aqui em vídeo sobre o peso das emoções em relação ao aumento de peso, porque as emoções influenciam exatamente porque você, na medida em que você está com uma emoção como a tristeza, como a culpa, por exemplo, isso pesa dentro de você. Você está numa sintonia específica de pensamento e que você, obviamente, vai atrair aquele tipo de pensamento e você vai fazer escolhas alimentares a partir daquela sintonia, daquele estado de humor que você está naquele momento. Então, o impacto realmente da mente sobre o emagrecimento é extremamente importante. Então, a crença, né? Digamos, essa crença da separação corpo e mente, então, é algo que realmente você não pode mais levar em consideração porque uma coisa afeta a outra, né? É uma coisa só. Outra crença que as pessoas, por vezes, têm é Ah, para mim, nada funciona. Nenhum tipo de método ou dieta, enfim, nenhum tipo de forma, né? Para emagrecer funciona. Então, na medida em que você acredita nisso, em que nada irá funcionar com você, a sua mente, ela vai trabalhar exatamente nessa direção. E aí, não importa o que você faça, o que você coma, você não vai conseguir diminuir de peso porque você já acredita de antemão que aquilo não vai funcionar, né? Outra crença é tudo o que eu como engorda, né? Às vezes, você pode estar comendo uma mexerica, chupando uma laranja e você acha que aquilo vai te engordar. Então, na medida em que você tem essa crença de que tudo o que você come engorda, a tendência é que o corpo realmente retenha muito mais do que deveria, né? E você realmente aumente de peso, né? Qualquer coisa que você coma, né? Por vezes, eu vejo pacientes que têm uma dieta alimentar até que tranquila, saudável, comem saudável durante todas as refeições e, mesmo assim, não conseguem emagrecer porque o empecilho, a barreira, está na mente e não nas escolhas que você está realmente fazendo no real. Porque a sua mente está te travando. Aquilo que você acredita, aquilo que você fala pra si mesmo, pra si mesma, é isso que vai determinar. É claro que você precisa, obviamente, ter bom senso, né? Não é porque você vai comer um fast food e achar que vai emagrecer que você realmente vai emagrecer. É tudo uma questão de sintonia entre o seu pensamento, né? E aquilo que você está colocando no seu corpo. Então, é óbvio que você precisa buscar uma alimentação saudável, escolhas saudáveis, mas a mente também precisa estar na mesma sintonia. A mente também precisa estar saudável. A mente também precisa aceitar que aquilo é saudável. E que, realmente, a cada alimento que você coma, você pensar que aquilo está ajudando a te conduzir pro seu peso ideal. Aquilo está te ajudando a te conduzir por escolhas cada vez mais saudáveis, por rotinas cada vez mais saudáveis, né? Então, o mais importante é isso, é você ter essa sintonia entre o real, né? Aquilo que você realmente está ingerindo em termos de alimentos e os seus pensamentos, né? Porque tendo, digamos assim, essas duas coisas em equilíbrio, o seu sucesso no emagrecimento será muito maior. Então, na verdade, pra qualquer tipo de objetivo, né, você precisa trabalhar dessa forma com a sua mente. Emagrecer, claro, é o tema dessa série do nosso assunto aqui hoje, mas você pode ampliar isso pra todos os seus objetivos, né? Então, é importante você saber que aquilo que você alimenta na sua mente realmente tem um impacto muito grande sobre o seu corpo e sobre o próprio funcionamento orgânico. Então, ter um tipo de pensamento mais saudável é extremamente importante. E é claro que você precisa ter em mente que tudo é uma questão de processo, né? Na medida em que você começa a pensar de uma forma mais positiva, você começa a ter crenças mais positivas, você começa a reverter esse processo que vinha acontecendo por vezes por anos, né? Então, o resultado não vai ser do dia pra noite, mas na medida em que você tem esse tipo de postura, esse tipo de pensamento, gradativamente você vai colhendo os resultados, né? Então, isso é extremamente importante. Até talvez você faça isso, talvez você conheça pessoas que têm esse tipo de crença, né? Que os pensamentos acabam realmente influenciando o seu corpo. Até interessante, né? Você pode compartilhar esse vídeo porque talvez possa ajudar outras pessoas também a mudar um pouco a sua forma de pensar pra alcançar os seus objetivos, principalmente na questão do emagrecimento. Porque as suas crenças, elas determinam em muito se você vai ter ou não sucesso no seu emagrecimento. E é esse tipo de conteúdo realmente que eu compartilho no meu grupo fechado no WhatsApp. Se você ainda não faz parte do grupo, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo pra que você possa acessar. É uma mensalidade super acessível realmente pra todo o conteúdo que eu compartilho diariamente. E as pessoas realmente estão percebendo resultados bastante positivos. Se você tiver alguma dúvida também, deixo meu WhatsApp aqui na descrição, você pode perguntar, enfim. Ou mesmo aqui no próprio vídeo, você pode deixar uma pergunta, um questionamento que eu respondo também. E fico à disposição. O link, então, aqui na descrição, você pode acessar lá e fazer parte, então, do grupo Emagrecer Pela Mente. Até mais!